O julgamento do processo final de impeachment no Senado da presidente afastada Dilma Rousseff começa no dia 25 de agosto, uma quinta-feira, às 9 da manhã, e terá pausas das 13 às 14 e das 18 às 19 horas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, comandará o julgamento no plenário do Senado. A ideia é que este dia, assim como o dia 26, sejam dedicados a oitivas de testemunhas. Serão duas da acusação e seis da defesa. Segundo o presidente do STF, se necessário, as sessões nesses dois dias poderão se estender até a madrugada, uma vez que é nesta fase em que serão ouvidas testemunhas em isolamento. O julgamento não vai prosseguir durante o final de semana. Depois de ouvir as testemunhas, a análise será retomada no dia 29, na segunda-feira, com a possível presença de Dilma Rousseff para responder às perguntas de parlamentares. Após a fala de Dilma e os discursos dos senadores, também no dia 29, será a vez da acusação e defesa se pronunciarem, seguida da votação final.